Telha Norte apresenta Como Comprar Lâmpadas Local e Área Antes de comprar as lâmpadas da sua casa, você deve pensar em quais ambientes elas serão instaladas. Diferentes tipos de ambiente pedem um tipo de iluminação de acordo com o uso. Lâmpadas podem ser quentes ou frias. Apesar dos nomes quente e fria, nada tem a ver com o calor físico da lâmpada, mas sua temperatura em Kelvins, que irá mudar a coloração da lâmpada. Lâmpadas de baixo Kelvin possuem tonalidades quentes, ou seja, mais para o avermelhado ou amarelo. Já as lâmpadas de alto Kelvin possuem tonalidades frias, ou seja, mais brancas. Isso é muito importante na hora de escolher sua lâmpada. Por exemplo, para que sua sala ou quarto proporcione um ambiente mais aconchegante, compre lâmpadas amarelas, quentes, ambientes que precisam de uma boa iluminação, como banheiros e cozinhas, o ideal são lâmpadas frias. Escritórios e outros ambientes de convivência podem se beneficiar de uma luz suave. Além disso, é importante saber a área do seu cômodo. Quanto maior a área, maior deverá ser a potência ou a quantidade de lâmpadas a ser comprada, para que consiga iluminar bem o ambiente sem deixar cantos escuros. Abajures e luminárias requerem lâmpadas de tamanhos e potências específicas. Certifique-se do tamanho e da potência recomendada pelo fabricante do seu abajur, antes de comprar sua lâmpada. Além disso, abajures e luminárias mais fechadas podem reduzir a luminosidade da lâmpada. Lembre-se, lâmpadas amarelas, quentes, são mais aconchegantes. As brancas, frias, tornam o ambiente mais claro. Quanto maior a área do cômodo, maior deverá ser a potência da lâmpada ou a quantidade de lâmpadas necessárias. Abajures e luminárias requerem lâmpadas de tamanhos e potências específicas. Siga a recomendação do fabricante. Em caso de dúvidas, pergunte a um de nossos especialistas atendentes. Ou acesse nosso site www.telhanorte.com.br